A cor do meu batuque Vermelho, vermelhaço, vermelhoso, vermelhante, vermelhão O velho comunista se aliançou Ao rubro do bordo, meu amor O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor Vermelho A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz Que cor! Vermelho, vermelhaço, vermelhoso, vermelhante, vermelhão O velho comunista se aliançou Ao rubro do bordo, meu amor O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor Meu coração Meu coração É vermelho Rei, rei, rei De vermelho vive o coração Tudo é garantido após a rosa vermelhar Tudo é garantido após o sol vermelhocê Vermelhou no curral A ideologia do folclore é vermelhão Vermelhou a paixão O fogo de artifício da vitória é vermelhão Vermelhou no curral A ideologia do folclore é vermelhão Vermelhou a paixão O fogo de artifício da vitória é vermelhão A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz Que cor! Que cor! Vermelho, vermelhaço, vermelhoso, vermelhante, vermelhão O velho comunista se aliançou ao rubro do robô do meu amor O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor O vermelho, vermelho A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz Que cor! Que cor! Vermelho, vermelhaço, vermelhoso, vermelhoso, vermelhante, vermelhão O velho comunista se aliançou ao rubro do robô do meu amor O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor Meu coração! Meu coração é vermelho Hey! 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 De vermelho vive o coração, eu Tudo é garantido após a rosa vermelhar Tudo é garantido após o sol vermelhecer Vermelhão, um curral A ideologia do motor é vermelhão Vermelhou a paixão O fogo de acerviço da vitória Vermelhão, um curral A ideologia do motor é vermelhão Vermelhão a paixão O fogo de acerviço da vitória 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 A vermelhão, um curral A ideologia do motor é vermelhão O fogo de acerviço da vitória O fogo de acerviço da vitória É melhor no curral A ideologia do pop Highness do귀so É melhor no curral A ideologia do popRISADAS É melhor no curral A ideologia do popziest Jerome Perverrou a paixão, o fogo de artifício da vitória vermelhou Eu te enlou no rural A ideologia do popó é vermelhão Eu te enlou a paixão O fogo de artifício da vitória é vermelhão Eu te enlou no rural A ideologia do popó é vermelhão Eu te enlou a paixão O fogo de artifício da vitória é vermelhão Eu te enlou no rural A ideologia do popó é vermelhão Obrigado por assistir.